Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, propôs uma ação ao Supremo Tribunal Federal em que contesta um trecho da Emenda Constitucional 133 deste ano. Essa emenda obriga os partidos políticos a repassarem 30% do valor recebido dos fundos públicos de campanha a candidaturas de pessoas pretas e pardas. Para a Procurador-Geral da República, da forma como está redigida, a norma pode levar à interpretação equivocada de que esse seja o patamar máximo a ser observado pelas legendas, contrariando as normas hoje vigentes para esta distribuição e os princípios constitucionais, como o da igualdade, da segurança jurídica e do pluralismo político. A segunda vara federal criminal de Vitória, no Espírito Santo, recebeu a ação do Ministério Público Federal e tornou réus pelo crime de peculato o vice-presidente e dois engenheiros da Strata Engenharia. Eles são acusados de terem se apropriado indevidamente de mais de R$ 600 mil por meio de um contrato celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para a realização de supervisão e obras para a duplicação da rodovia BR-262 no Espírito Santo. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.